Nosso amigo Kambatyama vai terminar este programa com música. Eu despeço-me em paz. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima semana. Eu sou fiel ao meu Senhor e de uma coisa eu sei, e de uma coisa eu sei, que eu vou vencer. Dejo o enro no chão, madiram pedra criticando da minha vida. Não posso dizer nada do que lhe dizer é preguiado. E falam mal e do que falam doido. Quem já sofreu calado sabe do que estou a falar. O dezembro não pode roubar a minha alegria. A casa derrada não pode roubar a minha alegria. A crise financeira não pode roubar a minha alegria. Eu vou vencer, de joelho no chão. 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 Orando determinando e indo à luta. E sendo fiel ao meu Senhor. Mas de uma coisa eu sei, e de uma coisa eu sei. Que eu vou vencer, de joelho no chão. De joelho no chão. Orando determinando e indo à luta. E sendo fiel ao meu Senhor. E de uma coisa eu sei, e de uma coisa eu sei. Que eu vou vencer, de joelho no chão. 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 E falarei com nada. E falarei com nada. E falarei com nada. E falarei com nada. Vou dobrar joelho, falarei com nada. De joelho no chão. De joelho no chão. Orando determinando e indo à luta. E sendo fiel ao meu Senhor. E de uma coisa eu sei. E de uma coisa eu sei. E de uma coisa eu sei. Que eu vou vencer, de joelho no chão. E de uma coisa eu sei. que eu vou vencer. Vamos vencer. Vamos vencer. Vamos vencer, vamos vencer Vamos vencer, vamos vencer Fica calmo, vamos vencer Fica calmo, fica calmo, fica calmo Vamos vencer, o desembrego Vamos vencer, a crise financeira Vamos vencer, a doença da família Vamos vencer, essa miséria Vamos vencer, a macumba da família Vamos vencer, a casa de renda Vamos vencer, vamos vencer Vamos vencer, fica calmo Vamos vencer, fica calmo Vamos vencer